Eu quero ver agora o que é que vai pegar o local da Paulinha. O mundo é que vocês já varam do gato, mas é o local de 50 mil reais por lá. Tenho certeza que vocês vão pedir para o local da Paulinha. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que eu não sou bom nisso. Apesar de um pouco extrovertido às vezes, mas eu tenho uma timidez perrengue com microfone. Mas vamos lá, eu entro, dizendo que eu tenho um discurso nesse livro, a todos que eu tenho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos aqui presentes. Quero agradecer aos amigos e a minha filha por estar aqui neste momento. Um momento que para mim é de unhaça, alegria. Alegria é essa que para mim hoje é triste. Porque eles estão comemorando o aniversário da vida nos dois e os dois. Além de um sonho que para mim é de suma importância, pois venci uma barreira, uma barreira que muitos sonham em cresceram. E eu venci essa barreira. Eu confio em Deus, venci muitas outras que vieram como filhos em torno desse momento e a existência desse quarto de arrasta. Eu estou aqui para falar de sonho. Eu acredito nisso. Os sonhos nos levam para uma dimensão elevada. Os sonhos nos amplificam. Os sonhos... É o combustível que nos levam para uma educação nova. Costumo dizer que o ser humano sem sonho é um ser novo. Eu tive sonhos e tenho sonhos. Sonhos e acredito que vocês também o têm. E foi por revelar esse sonho é que venho de viver essa alegria por ter conseguido esse sonho e essa noite. Essa noite não está guardada e marcada para sempre na minha vida. Um dos maiores sonhos da minha vida é o que eu ia ser cantor. Um dos maiores sonhos da minha vida, um dos maiores sonhos da minha vida, um dos maiores sonhos da minha vida. Apesar de, às vezes, eu não gostar de todo o livro, como eu falei, tem, por detalhe, uma timidez terrível. Mas hoje, quero vencer essa primeira vez e falar algo aqui para vocês, mesmo que eu seja tudo escrito, como fiz. Em todos os meus discursos, como fiz. Em todos os meus discursos, quanto que há o evangélico, que vocês não sabem, eu também tentei ser pastor. É de mim, eu disse que eu disse, nós somos uma brincada de evangelizar. E por um livro que parece, né, eu tenho uma vergonha de terrível. Mas é dos sonhos que eu quero encontrar hoje. Quem aqui um dia não vê o sonho de ter seu nome vinculado à biblioteca nacional? Fazendo parte dos acervos que alguém, um dia já teve, alimentou esse sonho de ter. Quem é um sonho de ter seu nome recusado no étnico, em escritório, em direitos, autorais? E na livraria do Congresso americano? E por mais de 40 bibliotecas, espalharam a área do mundo. Eu me sinto grato por esse momento. Eu me sinto grato por esse momento. Eu sou um poeta. Não sei se o senhor fala. Eu sou uma questão e prezo as minhas alícias. Todas as coisas que eu escrevi foi baseada em uma cultura, a cultura da minha terra, da qual eu amo muito. Eu cresci, lembro, literatura de Correia. Eu cresci, lembro, Zé Larugino, Moacir Larugino, Chico Pedrosa, Patatiba Graça Beste, Gessiei Quirino, Zé Marcolino, entre tantos. E a minha poesia compõe a minha terra. A minha referência maior é a minha terra. Que eu nunca esqueço, jamais esquecerei, acho que acho que eu não esquecer. A minha é o meu estado, a minha terra natal, que é Pimarães. A minha necessidade. E quem vive longe da terra, jamais sente vontade de me deixar. Eu nunca me metei nessa vontade lá em um dia de estar. E como ele é girar a minha terra. E eu não consigo falar de Deus. Não em verdade, eu não sei o nome de Deus. Eu sou o nome de Deus, eu sou o nome de Deus, eu sou o nome de Deus. Eu sou o nome de Deus, eu sou o nome de Deus. Eu não tenho, mas não sou o nome de Deus. Entendeu? E assim, desde que eu venho a minha vida. Traçando sonhos e metas. E vivendo um dia após o dia. E sempre alimentando sonhos. Hoje cheguei até aqui. Se errei, tirei por meio do desejo. A vida me deu as frases de errar. E consertar aqueles que foram mais significantes. Fui camelô, fui uma vez, a qual minha chocoteira. E agora essa marmorra empreitada. Espeitou o poeta no seu. O que sou uma real, só tenho a agradecer a Deus. O que sou uma mulher e aqueles amigos que me incentivaram a todos e eu agradeço. Como sinto um imenso amor por terra. Sempre servir falando em ela. Sempre exaltei aquele lugar que está no prédio. Campeira Grande, Campeira Grande, Campeira Grande, Campeira Grande, Campeira Grande, Campeira Grande. O que não é? Não sei quem sabe do que eu estou falando. Não conhece. Esse é o lugar que faz parte da minha trajetória. E gostaria de fazer aqui uma homenagem a uma pessoa que já não está mais aqui entre nós. E eu sempre alimentei um sonho que um dia eu ajudaria essa pessoa a vencer uma padeira que ela tinha para vencer. E esse sonho eu não consegui. Já que infelizmente não tem que objeitivo que Deus a levou antes de que eu conseguisse. Mas um dia eu pensei em homenagear ele com um dos meus versos. Que diz assim. Além do infinito. Membrilei de horizonte. Fui além do infinito. Onde o páscoo é vejejante. Onde tudo é mais bonito. Cheguei à mansão dos mortos. Onde descansam os espíritos. Aonde só vem a paz. Há outros que foram já ao lado do Pai bem-vindo. Aqui eu já me refiro para essa pessoa. Caminhar aqui na terra cumpriste a tua trajetória. Foste para o lugar do justo no paraíso da glória. Hoje há vidas com o Pai, o Rei de todas vitórias. Estás ao lado da cruz, perto do Senhor Jesus dos anjos e do Nossa Senhora. Eu compus esse poema em forma de homenagem. Pedindo licença para Deus, embarquei nessa viagem. Fui ao íntimo do meu sonho e lá busquei tua imagem. Percebi que era igual do sonho vindo para o real e escrevi essa mensagem. Te agradeço pelo fruto que para mim você deixou. Por tua querida filha, porque tenho um grande amor. Às vezes pego a chorando, sei que é grande na sua dor, tento fugir do assunto. Às vezes ainda me pergunto por que o Pai te lembrou. Esse poema escrevi, ouvindo o meu coração para uma grande pessoa, um amigo, um irmão. Eu quero que esses versos sonhem em forma de canção, roubando ao Pai amado para reunir seus pecados. Lhe darem o santo perdão. Um dia, em outro universo, tenho fé de lhe contar. Vou lhe dar um forte abraço, que um dia eu não pude dar. Pelas campinas sagradas, juntos vamos caminhar. E lá no sagrado leito, vou pedir o ar surpreendido para mim, o nosso estandar. Sinto a tua presença aqui, me prestigiando. No meio desse salão, sei que você está andando. Sua esposa e os filhos estão aqui participando desse momento feliz. Pois esse foi o meu filho, para o meu sogro. Aqui vem das poema, sentindo a felicidade. Por outro lado, tranquilo, porque não tem vaidade. O mano, meu pai amigo, repouso na eternidade. Porque nós, aqui na terra, continuamos na guerra, sentindo muita saudade. Muito obrigado a todos vocês. Se não, se você está andando, eu não estarei a casa, se não atendia a sua casa. E agora, vamos dar continuada. Não foi muito mais continuação. Vamos chamar aqui o nosso secretário. O meu pai, você não wants contigo. O meu pai, eu não wanti. O meu pai, eu não wanti para você. Tudo bem. Realmente eu não vou conseguir. Eu não wanti conseguindo o seu banco. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou falar com vocês. Mas, certamente, eu vou colocar aqui. Após a reunião, vocês vão embora. Mas, você vai se achar. É melhor você escutar a nossa briga aqui, e assim, obrigado, meu irmão, meu amor, e a 100 reais, maravilhoso, a 100 reais do ar, é como você não quer.